Olá, seja bem-vindo ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral e hoje daremos continuidade ao estudo do Organon, agora com os parágrafos 9 e 10. Nesse momento dos nossos estudos, nós vamos começar a adentrar no cerne da homeopatia, nos domínios mais profundos da homeopatia e nos fundamentos mais práticos. Me acompanhe. O parágrafo 9 nos diz, no estado de saúde do indivíduo reina de modo absoluto a força vital de tipo não material que anima o corpo material mantendo todas as suas partes em processo vital admiravelmente harmônico nas suas sensações e funções, de maneira que nosso espírito racional que nele habita possa servir-se livremente deste instrumento vivo e sadio para alcançar o mais elevado objetivo de nossa existência. Eu já havia citado esse parágrafo anteriormente quando eu tratei dos parágrafos 1 e 2, no primeiro vídeo que começamos a estudar o Organon e eu citei esse parágrafo porque ele traz de forma implícita o conceito de saúde através do prisma de Hahnemann, sob o ponto de vista de Hahnemann e há diversos outros conceitos subjacentes nesse parágrafo. Por exemplo, o conceito de força vital. Caso você homeopata ou estudante de homeopatia ainda não tenha se dado conta, é justamente nesse fator que Hahnemann denomina força vital que os medicamentos homeopáticos vão agir. Então eles agem numa espécie de força etérica, uma força não palpável, uma força imaterial que no entanto concede vida ao nosso organismo de forma geral. Então o foco de ação dos medicamentos é primeiramente nesse princípio não material, ou seja, na força vital. Em diversas outras vertentes de medicina, principalmente vertentes de medicina alternativas orientais, o conceito de força vital aparece sob outras denominações como bioenergia, prana, chi ou chi ou mesmo orgone. Está claro também na visão de Hahnemann, conforme esse parágrafo, que quando esse princípio vital está harmônico, ele concede um certo nível de normalidade ao organismo no quesito funções e sensações. Já num contexto em que a força vital sofre alguma perturbação, aí sim se instala o processo de adoecimento. Mas o que significa precisamente o indivíduo estar harmonizado no quesito funções e sensações. Isso será explicitado nesse momento. O que é harmonia em termos de funções? Significa o seguinte, vamos pegar um órgão qualquer, aleatoriamente, como exemplo. O útero, por exemplo. Qual a harmonia em termos de função do útero, da região uterina? Gerar uma nova vida, se encarregar do processo de menstruação, de revestimento do endométrio para se preparar para gerar uma vida, para nutrir uma vida. Existem diversos dinamismos endócrinos ocorrendo naquela região. Essa região também produz determinada carga hormonal. Essa é a harmonia dessa região em termos de funcionalidade. Ou seja, o útero está ali desempenhando o papel que lhe é esperado. E o que seria um exemplo de disfuncionalidade na região uterina? Ainda tomando como exemplo o útero. O desenvolvimento de um mioma, por exemplo, de uma hemorragia. O útero não foi concebido para desempenhar essas funções. De acomodar o mioma ou de expelir uma hemorragia fora do seu tempo, fora do seu contexto. Então, isso são exemplos de disfuncionalidades. O órgão não está executando suas funções da forma como deveria. O que é o mioma? É basicamente um agregado de toxinas. Toxinas não devem se alojar na região uterina. O mesmo exemplo pode ser estendido para os cálculos renais, por exemplo. Não é função do aparelho excretor acomodar aqueles cálculos. Cálculos também em outras regiões, como vesículas e assim por diante. Então, harmonia funcional, grosso modo, significa harmonia em termos de desempenhar tarefas adequadamente. O órgão está agindo exatamente conforme o esperado. Agora, o que seria harmonia em termos de sensações? Quando o assunto são sensações, eu prefiro emprestar o conceito amplamente desenvolvido por Shankaran, conforme vocês vão perceber adiante. Para que vocês atinjam o âmbito das sensações numa anamnese, numa toma de caso, é muito importante que vocês excluam a pergunta por quê. Porque se vocês ficarem perguntando por quê, por quê, por quê sem parar do seu paciente, ele tende a externalizar a causa dos transtornos dos quais ele está sofrendo. Ele vai atribuir causas externas ao mal que o está cometendo. Por exemplo, ele vai dizer que o estresse dele se dá em função da vida conjugal que ele leva, da vida profissional que ele leva. vai atribuir isso a problemas financeiros, problemas na carreira. Enfim, ele não vai assumir a responsabilidade, não vai interiorizar o que ele está sentindo. Portanto, quando você pergunta por quê, por quê, por quê, raramente ele vai voltar os olhos para si mesmo. Portanto, melhor do que perguntar por quê, é perguntar como e o quê. Dessa forma, gradativamente, vocês vão perceber que o paciente, ele vai trazendo cada vez mais a perspectiva para si mesmo. Vamos supor um cenário de estresse. Como eu atinjo, como eu consigo captar a sensação desarmônica no estresse que o meu paciente está se queixando, que ele está apresentando para mim na toma de caso. Comece a perguntar como é estar naquela sensação de estresse. Peça para o paciente se projetar para aquele contexto e peça para que ele descreva o que ele sente naquele processo. Então, aos poucos, na medida em que você vai desnudando cada vez mais as perguntas, tornando as perguntas cada vez mais simples, vocês vão perceber que a linguagem que o paciente vai usar, ela também se torna mais simplificada. Praticamente como a linguagem de uma criança. Então, quanto mais como você vai perguntando, como mais o quê você vai perguntando, você começa a perceber que a verbalização do paciente, ela vai diminuir. O que aumenta muito, geralmente, nesses contextos em que praticamente a pessoa não sabe mais o que dizer, é a gesticulação. O paciente começa a gesticular muito. Quando esse processo inicia, aí você sabe que você atingiu o âmbito das sensações. Ele pode usar gestos como, por exemplo, ah, eu me sinto dividido, eu me sinto dissipado, como se eu tivesse duas partes. Ou ele pode fazer isso aqui, como se tivesse encolhido, abraçando a si mesmo, como se ele tivesse asfixiado, extremamente contido, extremamente restrito. Então, por aí, por essa gesticulação, você já pode chegar à conclusão de qual a sensação nuclear que rege toda aquela série de desequilíbrios. E o mais interessante é que essas sensações que o paciente descreve, o como é estar nessa situação, vai se refletir não apenas no âmbito da alta hierarquia. O mesmo também tende a se desenrolar no caso dos desconfortos físicos que ele sente. Então, por exemplo, se o paciente, ele se queixa de um contexto de estresse, e nesse contexto de estresse ele se sente altamente tolido, comprimido, conforme a descrição dele, essa mesma compressão, ela também pode ser observada na dor que, eventualmente, ele esteja sentindo no peito. Ele tende a descrever a dor também como constritiva. Então, as sensações, é muito importante que o homeopata vise atingi-las, porque é normalmente um tipo de distúrbio que rege praticamente todos os setores alvos de incômodo do paciente. Então, percebam, pessoal, que o intuito da homeopatia não é mudar o cenário de vida do indivíduo, e sim mudar a forma como o indivíduo vai responder a determinadas circunstâncias que ativam determinados desequilíbrios em seu sistema. Evitem, a todo custo, durante a toma de caso, explorar muito o contexto externo do paciente. Se ele apresentar um contexto que o incomoda, procure fazê-lo se situar naquele contexto, explorem bastante como o indivíduo se sente dentro daquele contexto, que tipo de sensações ele experimenta quando está ali naquele cenário que o incomoda. Aí sim, o homeopata consegue adentrar nos domínios mais profundos das sensações do indivíduo. Letícia, qual a utilidade de explorar o âmbito das sensações? As sensações, conhecendo a linguagem das sensações, elas vão começar a nos fornecer determinadas hipóteses de medicamentos que poderiam se encaixar melhor naquele caso. Se nós conhecermos quais sensações regem o reino vegetal, quais regem o âmbito mineral, quais regem o reino animal, nós podemos descartar uma série de medicamentos que provavelmente passariam pela nossa cabeça, mas não necessariamente se encaixam no caso. Então, vamos agora explorar as sensações típicas de cada um dos reinos que eu expus anteriormente. O vegetal, o mineral e o animal, obviamente. O reino vegetal, os medicamentos que eles são a base de plantas, dos vegetais de forma geral, a grande maioria apresenta uma notável sensibilidade, sensibilidade, que é diferente sensibilidade, que a sensibilidade significa uma espécie de radar mais perceptível aos estímulos externos, sendo, portanto, uma pessoa mais vulnerável aos estímulos externos e reatividade também. Como são pessoas que captam muito bem os distúrbios do ambiente, elas também são hiperreativas, que elas captam tudo com muita intensidade. Os vegetais, eles também costumam ser marcados por uma certa sensação de bilateralidade. Ou seja, a um lado, pode ser o direito ou esquerdo, em que o indivíduo sente hipersensibilidade à dor. Ele sente que aquela área, aparentemente, ela está mais reativa aos estímulos. E a outra parte, não afetada, ela pode apresentar uma sintomatologia oposta. É como se a outra parte, ela estivesse analgesiada. O paciente não sente nada ou um distúrbio muito em menor escala em relação ao outro lado. Ou seja, os medicamentos vegetais apresentam marcada bilateralidade em termos de sensações. São pessoas que podem dizer o seguinte, Me sinto muito machucado, me sinto muito suscetível e me sinto também muito vulnerável. São queixas e palavras corriqueiramente utilizadas. Um excelente indício para nós homeopatas, temos realmente essa convicção de se estamos ou não atingindo o âmbito das sensações, é quando o paciente utiliza a frase, como se, me sinto como se. Esse como se, geralmente, denota uma sensação desarmônica que o paciente está experimentando. Portanto, quando ele empregar essa frase, como se, aproveite para explorar mais e mais a descrição que ele está lhe trazendo. Nós vamos agora aos medicamentos, a descrição das sensações dos medicamentos do reino animal. O reino animal, ele rege muito a nossa cultura ocidental, principalmente levando em consideração a agressividade do capitalismo culturalmente consolidado hoje em dia. Então, nós vemos muito o reino animal, principalmente nas propagandas de forma geral, na mídia, no setor publicitário de forma geral. Só para citar um exemplo. Porque o reino animal, ele é basicamente regido pelo ímpeto de sobrevivência. Então, são pessoas que vivem aquele dilema, o forte contra o fraco, eu contra você, eu contra o outro, a vítima contra o agressor. São pessoas que podem utilizar frases como, ah, eu me sinto mal por ser inferior a fulano, me sinto superior a não sei quem mais, a fulano e a ciclano e assim por diante. Então, a temática dos medicamentos do reino animal, as sensações que regem esse reino, dizem respeito muito ao papel da presa e do predador. A lógica de competitividade perpassa todo o reino animal, todos os medicamentos do reino animal. Então, nesse caso, o indivíduo, ele só pode assumir duas possibilidades. Ou a possibilidade da presa, ou a possibilidade do predador. Mas a descrição do paciente, ela tende a ser muito categórica em relação a qual desses papéis realmente ele está desempenhando. Portanto, assim que ele utilizar termos, frases que o situam numa determinada posição em relação a outros, ah, estou numa posição melhor, pior que outro, leva em consideração que esse paciente, ele pode estar necessitando de medicamento do reino animal especificamente. E isso já nos livra dos reinos vegetais em geral e do mineral, obviamente. Ou seja, resta uma gama mais restrita de medicamentos para nós considerarmos, facilitando imensamente o nosso trabalho. Já as sensações do reino mineral dizem muito respeito à sensação de ter ou não uma base, um suporte de vida. São pessoas extremamente sensíveis à base de vida. Então, são pessoas que podem muitas vezes perseguir uma prosperidade, um ganho financeiro, não necessariamente pelo status que as finanças podem proporcionar, mas sim pela segurança que o dinheiro pode trazer. Além disso, são pessoas que trazem queixas relacionadas também à identidade pessoal. Também são pessoas que podem se queixar da sensação de incompletude, como se faltasse algum fragmento de si mesmas. E até mesmo a forma delas interpretarem as relações e o papel dos relacionamentos tem algum diferencial. Por exemplo, elas podem dizer que alguém, determinada pessoa, é importante para a vida delas justamente por sentir apoio, por sentir que elas podem confiar, ter um suporte naquela pessoa. Não se trata apenas de uma afetividade, mas o interesse em poder depender daquela pessoa, se amparar naquela pessoa. Então, o tema principal do reino mineral é a segurança e as sequelas advindas da perda desse porto seguro. Na parte final desse parágrafo, Hahnemann também nos dá alguma evidência de onde nós devemos deixar o paciente. Grosso modo, basicamente, significa até onde a homeopatia pode ir. Nesse sentido, Hahnemann é bastante ambicioso. Ele diz que o intuito do homeopata, ao harmonizar suas funções e sensações, deveria ser, no ponto de deixá-lo hábil o bastante, harmonizado o bastante, para poder se utilizar desse instrumento vivo para atingir os mais altos ideais de sua existência. Bom, não sei você, mas eu não conheço ninguém que está nessa condição. O que significa que, basicamente, muitas pessoas precisam de uma harmonização. Elas não estão exercendo, na maior parte do tempo, os potenciais que elas nasceram para exercer. Não estão exercendo sua melhor versão. E Hahnemann diz que a homeopatia pode trazer o indivíduo para esse ponto. Ou seja, entendam, percebam, que não se trata apenas de afastar uma dor que o paciente está sentindo. Se trata de algo muito além disso. Se trata de trazer à tona o seu potencial humano real. Obviamente, pessoal, não são todos os pacientes que têm esse interesse de ir tão fundo no tratamento homeopático. Normalmente, após você harmonizar a entidade clínica dele, ele já se dá por satisfeito. Ele não tem grandes interesses em relação a si mesmo, em relação ao autoconhecimento. Mas, conforme eu já mencionei em vídeos anteriores, é a sua função, o seu dever, como homeopata, apresentar ao seu paciente essas outras possibilidades de harmonização da homeopatia. Então, se você, homeopata, sente que o terreno é fértil, que a pessoa apresenta essa receptividade para caminhar um pouco mais além da sua melhoria, atinja, acione a sua ambição e realmente caminhe com o seu cliente para um ponto mais alto, em que ele realmente seja capaz de atingir a sua melhor versão. de se melhorar mais e mais enquanto ser humano. Essa é uma possibilidade real da homeopatia, e Hanneman está nos apresentando este conceito. Então, o paciente melhorou, ótimo, mas a homeopatia, ela pode transcender o meramente estar bem. Pode ser muito mais que isso. Vamos agora ao parágrafo 10. O parágrafo 10 nos diz o seguinte. O organismo material desprovido da força vital não é capaz de qualquer sensação, qualquer função ou atividade, nem de autoconservação. Ele estará morto e submetido apenas ao poder do mundo físico exterior. Ele se deteriora e é novamente decomposto em seus constituintes químicos. Somente o ser imaterial, princípio vital, força vital, que anima o organismo no estado saudável ou doente, lhe confere toda sensação e estimula suas funções vitais. Nesse parágrafo, Hanneman nos ensina que o fator responsável pela vida, pela manutenção da vida da entidade humana, é justamente a existência ou não da energia vital dinâmica que palpita na constituição do indivíduo. Ou seja, se há energia vital, se há força vital, o organismo está vivo. Independentemente dessa força vital estar desequilibrada ou não, é ela que condiciona o fato do indivíduo estar vivo. Quando ela está ausente, há efetivamente a morte. É muito comum nós ouvirmos associado a esse conceito de força, princípio ou energia vital, principalmente no organô, o termo dinamismo. O que significa dinamismo, principalmente quando esse conceito se associa à força vital? Significa movimento. A força vital, ela se apresenta como dinâmica, exatamente por ela estar constantemente reagindo a determinadas hostilidades do meio. O seu dinamismo, o seu movimento, sua vibração, também configura o comportamento do indivíduo, é o traço vibratório, o traço de frequência do indivíduo. Então, determina sua personalidade, o grau de distúrbio que o indivíduo está experimentando, onde esse distúrbio está se alojando. Então, a força vital, ela é um fator imaterial, mas altamente dinâmico, porque ele está emitindo recados, emitindo comandos o tempo todo para a entidade clínica. Quando ouvimos também o termo agente morbífico, também muito empregado, empregado ostensivamente no organô, bastante atenção, pessoal, que esse agente, que Hahnemann considera que perturba a harmonia do princípio vital, esse agente não é ainda os vírus e as bactérias. Os vírus, as bactérias, os fungos, os micro-organismos em geral, eles são consequência do distúrbio na força vital. O agente morbífico ao qual Hahnemann costuma fazer referência é justamente aquele fator causal, que ele também é imaterial, que isso fique bem claro, é uma perturbação que causa a desarmonia, um desarranjo na força vital, no princípio vital efetivamente. Então, bastante atenção. O agente morbífico não necessariamente se trata de micro-organismos. O que nós experimentamos aqui no âmbito físico, geralmente, sempre, na verdade, é um reflexo de um distúrbio que está muito além da entidade clínica de forma geral. Agora, o que eu apresento a vocês é basicamente um campo, ao meu ver, extremamente fértil para pesquisa. Hahnemann não se aprofundou muito acerca da natureza da energia vital. No entendimento dele, a fim de desenvolver a ciência homeopática de forma geral, bastava essa constatação de que os distúrbios se devem a uma perturbação no princípio imaterial, que é a força vital. Para ele, esse conceito bastava para desenvolver as bases da homeopatia. No entanto, atualmente, com os nossos avanços na área da física quântica, nós podemos extrapolar, levar um pouco mais além esses conceitos envolvendo a força vital. Pessoal, a fim de que nós não entremos no terreno da especulação, da opinião, eu vou indicar a vocês a leitura de três livros que tratam ostensivamente com muita propriedade e base empírica, principalmente, acerca do comportamento da energia vital. Esses livros são, primeiro, A Biopatia do Câncer, Funções do Orgasmo, ambos esses livros que eu citei agora, eles são da autoria de William Reich. Vocês já devem ter ouvido falar dele, mas ele associa o comportamento e a harmonia da energia vital à energia sexual, só que ele faz isso de uma maneira singular, com bastante propriedade científica, inclusive. Portanto, recomendo a leitura dessas duas obras de Reich. Em segundo lugar, em terceiro, perdão, uma terceira indicação, seria A Essência Espiritual do Homem, os Chakras e a Árvore Invertida da Vida. Esse livro é de autoria do Choa Koksui. Eu vou escrever tanto os títulos das obras quanto as autorias também na descrição desse vídeo aqui abaixo. O Choa Koksui, ele é um terapeuta holístico filipino e foi que ele já faleceu, infelizmente, e ele vai falar do comportamento da energia vital sob o ponto de vista dos chakras, que são centros de energia, aproximadamente sete, são mais de sete os principais, são doze, na verdade, chakras principais, mas ele vai fundamentar a dinâmica dos chakras e a associação deles à dinâmica também energética da energia vital. Ah, Letícia, não acredito nisso, sou muito cético em relação a isso, a minha religião não permite que eu avance nesses conhecimentos. Pessoal, não se trata mais de crença. Nós não estamos mais no universo da crença. Por isso que eu indiquei essas obras, inclusive. Nós estamos adentrando o terreno da física, da própria matemática em si. Se você duvida da existência da aura, da existência dos chakras, sugiro que você pesquise no Google o termo kirliangrafia, com K. Você vai ver que, hoje em dia, já é possível fotografar os chakras e o padrão áurico também. Mas, enfim, o que eu estou sugerindo que pesquisemos? Nós sabemos que quando nós ingerimos, por exemplo, uma quantidade grande de amido, por exemplo, vamos supor que você comeu uma batata. Comeu muita batata hoje no almoço. Então, você comeu amido. O amido, ele vai se decompor durante a digestão e será transformado em partículas menores, que são diferentes do amido, quando nós vemos o amido sozinho, a composição química dele isolada. O amido vai se decompor em glicose após a digestão. A força vital, ao permear o nosso corpo de forma geral, ela também será decomposta em algum tipo de outra energia que vai exercer outro tipo de função. Nesse último livro, do Choha Koksui, que eu indiquei para vocês, ele trata acerca dessa decomposição da energia vital à medida que ela perpassa alguns chakras específicos. Quando a energia vital a perpassa pelo chakra coronário, que é esse chakra que fica bem no topo da cabeça, a energia vital, ela vai reger basicamente a saúde da sua pineal, da glândula pineal e em menor escala também a saúde do seu cérebro de forma geral. Se essa energia, por outro lado, ela adentrar o chakra frontal, que fica aqui ó, exatamente entre as sobrancelhas, porque também há outro aqui acima, mas eu estou falando aqui do frontal, a energia vital, ela vai sofrer uma decomposição e vai passar a energizar majoritariamente as glândulas pituitárias e outros órgãos endócrinos também, mas principalmente a glândula pituitária, também conhecida como glândula hipófise e alguns órgãos do sistema nervoso também, como medula, entre outros. Energia vital passando agora pelo chakra laríngeo, aqui ó, na região do pescoço. Quando a energia vital adentrar por esse centro, a energia passará a energizar as cordas vocais, a laringe, tireoide, paratireoide e também o seu sistema linfático, ou seja, a energia passa por aqui, se decompõe no outro tipo de energia que vai passar a ser responsável pela harmonização desses órgãos especificamente. Basicamente, quando a energia vital acessa esse chakra e é metabolizada por esse chakra, vai energizar o coração, sistema circulatório de forma geral e também os pulmões e o aparelho respiratório. Quando a energia vital adentra o estômago, o chakra aqui do plexo solar, saiba que o chakra do plexo solar se situa exatamente sobre o estômago. Já vi vários erros em relação a isso. Existe um chakra no umbigo? Existe também, mas ele é secundário. Estou tratando aqui do chakra do plexo solar. Ele vai energizar o seu estômago, o aparelho gástrico de forma geral, pâncreas, fígado, também a região do baço. Existe também o chakra sexual. O chakra sexual, ele se situa, bastante atenção que esse também costuma ser um chakra erroneamente ilustrado, porque ele se situa exatamente sobre as genitais. E como é de se esperar, o chakra sexual, ele rege a saúde do seu aparelho reprodutor. E por fim, um dos chakras principais é também o chakra básico. A localização desse chakra é exatamente no cox, na base da sua coluna, na parte posterior do corpo. E esse chakra, ele rege a medula óssea, a qualidade do seu sangue, a sua imunidade, assim como também o seu arcabouço ósseo. Todos esses conceitos, esses conhecimentos, eles abrem um pouco mais o nosso entendimento acerca do comportamento da força vital. Dizer meramente força vital ainda é um termo muito amplo, ainda é um termo muito genérico. A força vital, como vocês percebem, ela pode ser decomposta em vários tipos de energias diferentes. O que é uma possibilidade, o que eu estou apresentando aqui como uma possibilidade no futuro, é que nós agrupemos determinados medicamentos, determinadas homeopatias, e as classifiquemos de acordo com os chakras onde elas agem prioritariamente. Ou seja, elas vão corrigir a metabolização da força vital em alguns chakras específicos. Ah, Letícia, mas qual que é a finalidade dessa informação? O que essa classificação poderia nos trazer de benefício? Primeiro ponto, detectar qual centro de energia defeituoso. Então, paralelamente, a pessoa pode fazer algum exercício, alguma prática terapêutica, inclusive, que corrija o padrão vibratório daquele chakra defeituoso especificamente. O segundo ponto é a sequência de raciocínios dedutivos acerca do mal que o cliente está padecendo, que essa classificação nos concede. Por exemplo, o cliente apresenta um problema cardíaco. Consequentemente, o chakra que está funcionando inadequadamente é o chakra cardíaco, majoritariamente. Se eu sei que o mal está instalado no chakra cardíaco, na forma como ele está metabolizando a energia vital, automaticamente eu posso chegar a outras conclusões. Essa pessoa, ela não está bem com conceitos como amor, doação, não está em dia também com conceitos relacionados ao perdão, ao idealismo e assim por diante. Esse dado nos permite outras constatações, outras conclusões. Se vocês lerem as duas obras que eu citei de Reich, vocês vão chegar à conclusão também que para garantir a harmonia, o perfeito funcionamento da energia vital, é importante manter uma atitude saudável em relação à sexualidade. Como vocês percebem, a energia vital basicamente ela sustenta a vida no organismo. É isso que Hahnemann está deixando bem claro nesse décimo parágrafo. Ou seja, torna-se imperativo garantir um dinamismo harmônico da energia vital. E um dos fatores, segundo Reich, que permite essa harmonia constante, a manutenção desse equilíbrio, é a administração da energia sexual. Portanto, na anamnese, levando em consideração essa constatação de Reich, na anamnese é muito importante que nós verifiquemos como o paciente está em relação à sua sexualidade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, alunos, pesquisadores, professores de homeopatia. Se inscreva no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo, agora dando continuidade à série dos Policrestos. Até a próxima!